Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias, estou aqui da SP304, a alça aqui que liga a SP306 que vai para a cidade, né, que vai para a Avenida Monte Castelo, Limeira, está interditada por quê? Pelo fato de estar sendo recapiado, né, então esse é um dos fatores aí por que está interditado, então fica aqui o registro aqui ao vivo. Pelo portal SB Notícias, para quem conhece essa área aqui, vai saber do que eu estou falando. Para quem vem de Americana e Santa Bárbara quer adentrar aqui na SP306, hoje não vai poder, até porque está havendo aí um recapiamento, estão trocando toda a massa asfáltica aí, que é do BR, né. E eu vou chegar até mais próximo lá para mostrar para você, que nos acompanha, olha, esse é o local, tá. Então quem for vir passar por aqui, evite, né, de pegar um trecho maior. Agora, se for ter que passar pela SP306 mesmo, vai ter que fazer uma manobra voltando para a Rua 15 de Novembro. Para quem quer adentrar na cidade, por este local aqui, né. E o portal SB Notícias vem informando em tempo real para você, né, e você vai poder acompanhar mais detalhes conosco também. Aqui é retirado toda a massa asfáltica e depois é recolocado uma outra. Olha, acompanha mais um pouco conosco aí, perguntar quantos dias vai essa obra aí, esse trabalho aqui de recapiamento total. Estamos quase chegando aqui no entroncamento aqui da SP304. Olha, pode observar aqui. Bom dia. Qual a previsão aqui, chefe? Oi. Qual é a previsão aqui? Para hoje. Tudo para hoje? Hoje. Até que hora? Final do dia. Até final do dia para estar concluído aqui. Bom dia. Então, segue aqui pelo portal SB Notícias. Então, no dia de hoje, o local realmente vai estar interditado, né. Então, fico alerta para todos aí. São retirados aproximadamente, acho que um centímetro de massa asfáltica aqui. E aí vai ser recolocado um outro, né. Olha, então você não pode fazer aqui, ó. Esqueci do carro. Esqueci do carro, o cara chato. Ah, é? Bom dia para os senhores. Bom dia, bom dia. Na Rádio Brasil, tudo bom? Opa, como é que vai, você está bom? Bom, o senhor pode falar. Não, não, não. Assessoria de imprensa. Tá. Tudo bem. Tudo bem. O senhor tem previsão de hoje aqui ou não? A previsão é com o seu servidor. Hoje, né? Obrigado, viu? Nada. Bom, tá aí, ó. A previsão é hoje, tá? No entroncamento aqui. Como você pode observar, a nossa redação vai entrar em contato com o DR e poder falar um pouco mais, né? Sobre isso daqui, ó. Esses trabalhos aí que estão sendo feitos aqui. Na saída, no quilômetro 139, hoje está interditado no dia de hoje, tá? Então, você pode observar aqui, mais um pouco. Os veículos que trafegam aqui próximo, que reduz a velocidade, porque tem muitos cones aqui, orientando. A chuva deu uma parada aí. E olha, aqui você pode ver, ó. É a alça aqui, e acesso aqui pra sentido que vai pra prefeitura, avenida Monte Castelo. Aí, ó. Aí, ó. Está aí o registro aqui então Pelo portal SB Notícia Toda uma orientação Para alguém achar que é acidente Não é, é um trabalho que está sendo executado Aqui de melhorias Asfálticas Mais detalhe você vai poder acompanhar conosco No portal SB Notícias